A chegada de Fernando Diniz fez com que a diretoria do Santos voltasse ao mercado com força e reforços foram contratados. Camacho, que já treinou ontem, 14, no CT, já deve ser relacionado para o confronto contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, 17. É o Peixão tentando se recuperar da fase ruim e engrenar de vez na temporada. Os dirigentes estão ligados em oportunidades de negócios e não fecham as portas para nenhuma alternativa. Nessa terça-feira, 15, a torcida Santista na web vem pedindo um nome que pode ficar disponível para ser contratado muito em breve, Jean Pierre. A imprensa gaúcha noticia que o meio campista pediu para deixar o Grêmio por entender que o melhor da sua carreira é respirar novos ares em outro clube. A partir daí os torcedores do Peixão ficaram empolgados com a chance de mercado e classificam como uma ótima contratação para o clube paulista, que precisa de um atleta desse perfil. Com toda a franqueza, Jean Pierre chegaria no Santos para ser camisa 10 viu. Ele é bom jogador. Retomaria seu bom futebol rapidamente, eu acredito nele. O que é complicado hoje é que o salário dele está na casa dos 350 mil reais, fonte, por tal gremista. O teto do Santos é 200k. O meia tem apenas 23 anos e viveu uma ótima fase na temporada passada, sendo cogitado até na seleção brasileira. Após uma lesão, no entanto, ele nunca mais foi o mesmo e vive de altos e baixos. Com Renato Gaúcho, Jean Pierre amargou o banco de reservas e algumas vezes nem entrava nos jogos. Jean Pierre chamou Thiago Nunes e falou que não estava feliz no Grêmio e gostaria de ir embora. Marcos Hermano já está ciente da situação e o Grêmio está atrás de um clássico meio famoso 10. Os representantes do jogador conversam diariamente com a diretoria gremista para buscar uma solução. Vale lembrar que a informação da decisão do jogador em deixar o imortal foi passada pelo jornalista Wagner Martins, da TV Bandeirantes. A chegada de Fernando Diniz fez com que a diretoria do Santos voltasse ao mercado com força e reforços foram contratados. Camacho, que já treinou ontem, 14, no CT, já deve ser relacionado para o confronto contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, 17. É o peixão tentando se recuperar da fase ruim e engrenar de vez na temporada. Os dirigentes estão ligados em oportunidades de negócios e não fecham as portas para nenhuma alternativa. Nessa terça-feira, 15, a torcida santista na web vem pedindo um nome que pode ficar disponível para ser contratado muito em breve. Jean Pierre. A imprensa gaúcha noticia que o meio campista pediu para deixar o Grêmio por entender que o melhor da sua carreira é respirar novos ares em outro clube. A partir daí os torcedores do peixão ficaram empolgados com a chance de mercado e classificam como uma ótima contratação para o clube paulista, que precisa de um atleta desse perfil. Com toda a franqueza, Jean Pierre chegaria no Santos para ser camisa 10 viu. Ele é bom jogador. Retomaria seu bom futebol rapidamente, eu acredito nele. O que é complicado hoje é que o salário dele está na casa dos 350 mil reais, fonte, portal gremista. O teto do Santos é 200k. O Meia tem apenas 23 anos e viveu uma ótima fase na temporada passada, sendo cogitado até na seleção brasileira. Após uma lesão, no entanto, ele nunca mais foi o mesmo e vive de altos e baixos. Com Renato Gaúcho, Jean Pierre amargou o banco de reservas e algumas vezes nem entrava no jogo.